Cimento fresco, não pise. Primeiro buraco, quinhentos metros. Subida ruim, não? Municipal de Argento ey, que são believes. Ah, você viu uma bolinha de gocica a에서 por aí, você viu? Ah, obrigado! Ei, parece que peguei um passarinho. É, eu acho que peguei um também. Você é um passarinho, não? Tá vendo essas pitadas? Vem, você vai arrumar direitinho. Liso e plano como um vidro. Vamos trabalhar! Liso e plano como um vidro. Liso e plano como um vidro. Liso e plano como um vidro. Uff... Emagreça com a ginástica emagrecedora do Zé Magrela. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL